Oi gente, eu sou a Laura Miranda e hoje eu tô aqui a convite de polêmica queijaria e da Tastemade pra ensinar uma receita perfeita pra receber amigos no friozinho desse inverno. Eu amo essa época do ano, justamente porque é uma época que a gente fica mais em casa, chama os amigos, faz um jantarzinho gostoso. Então, pra esse momento bem especial, eu vou ensinar a fazer um polpetone recheado de queijo gouda. O polpetone é um bolo de carne moída bem temperada, recheado com bastante queijo, empanado e frito, servido com molho de tomates. Aqui eu tenho meu patinho moído, eu vou adicionar cebola, alho, sal, pimenta do reino. E vou misturar bem com as mãos. E pra esse prato ficar perfeito, eu vou usar esse queijo gouda, lançamento de polêmica queijaria. A receita dele foi desenvolvida na França, mas ajustado ao paladar brasileiro. Ele tem um sabor suave e ligeiramente adocicado, tem uma textura macia e é fácil de fatiar. Então aqui eu vou pegar uma porção da carne. Agora eu vou rechear com bastante queijo gouda. Vou pegar uma segunda porção, coloco por cima. E aperto bem aqui nas laterais pra ele fechar. E agora o próximo passo é empanar. Aqui enquanto meu óleo tá esquentando, eu vou passar no trigo. No ovo. E na farinha de rosca. Então meu óleo tá bem quente e agora eu vou fritar. Vou deixar dourado os dois lados. Aqui meu polpetone ficou bem douradinho, da cor que eu quero. Vou trazer pra escorrer um pouquinho no papel toalha. Agora eu trago o polpetone pra assadeira. Coloco o molho de tomate. E agora eu vou levar ao forno. Olha que lindo. O cheiro tá maravilhoso. E eu tô louca pra provar. Aqui eu vou servir com espaguete na manteiga de sálvia. Mas aí fica dos seus amigos, de quem você for receber. A escolha é sua. Dá pra servir com vários acompanhamentos. Delicioso. Tá super bem temperado. E aqui só ficou nessa textura, consistência e sabor. Porque eu usei esse Golda de polengue à queijaria. Tá uma delícia. Espero que vocês façam aí em casa. Um beijo e um queijo.